Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, meu óculos já foi embora Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, meu óculos já foi embora A gente não quer mais dinheiro, a gente queima a mão A gente não quer mais isqueiro, a gente quer tição A gente não quer ser romeiro, não sabe de si A gente não é candeeiro, mas ilumina sim Feche a porta pra limaia não entrar Cace a volta para a música até chutar Vá pras gretas se não consegue encarar Feche a porta pra limaia não entrar Eu que a visão tá no pé da cabeça É a emoção que mantém chama seca Cheio de juro e curto na caceteira A gente não tem desespero, a gente engana a dor A gente segue os abomeiros por onde ele for A gente vai na linha da frente, a gente quebra até os dentes Toda rua é reluzente, se queimar é recorrente Tanto mantra siga em frente, nossa praça é bem mais quente Tem ateu e até crente, mais amor a minha gente Tem ateu e curto na caceteira Essa missão tá no pé da cabeça Tem a emoção que mantém chama seca Vê se tu me queres me arranque da caceteira Essa missão tá no pé da cabeça A gente esquece até o mês A gente espera o ano inteiro Seja dezembro ou fevereiro A gente esquece até o mês A gente espera o ano inteiro É, meu irmão A gente espera